Ei você, seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções. Ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Atenção! Sai o edital do concurso de agente administrativo de Calcaia. Nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público. Inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% no nosso curso completo para agente administrativo. O Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita, teoria e resolução de questões. Fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas. Então não perca tempo. Garanta agora o seu desconto e clique no link para você começar a estudar rumo a tua tão sonhada aprovação. Atenção! Sai o edital do concurso de agente administrativo de Calcaia. Nível médio e a tua chance de ingressar no serviço público. Inicie a tua preparação agora com desconto incrível de 43% no nosso curso completo para agente administrativo. O Tiradentes Online oferece a fórmula perfeita, teoria e resolução de questões. Fórmula responsável por centenas de aprovações nos concursos nas áreas administrativas. Então não perca tempo. Garanta agora o seu desconto e clique no link para você começar a estudar rumo a tua tão sonhada aprovação. Fala pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre princípios arquivísticos. Nós vamos passear pelos diversos princípios arquivísticos que nós temos. Vamos conhecer um a um. Vamos saber diferenciá-los. Entender o que a nossa doutrina apresenta sobre cada um deles. Antes nós vamos estudar o que é princípio. Qual é a ideia de seguirmos as orientações de um princípio. Então eu vou iniciar o estudo hoje dos princípios arquivísticos fazendo diretamente essa relação. A gente vai estudar o conceito do que é princípio para você entender qual a fundamentação, qual a essência do nosso estudo. Perfeito? Vem comigo aqui. Então nós vamos estudar aqui princípios arquivísticos. E agora eu vou estudar com você o conceito do que é princípios. A arquivologia, enquanto, presta atenção, ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela te orienta, ela traz informações, ela te conduz nas tuas ações e ela estabelece diversas funções e ela também te estabelece diversos princípios que devem orientar seus trabalhos e estudos. Então ele está te dizendo por que é que você precisa seguir esses princípios. Ele quer seguir esses princípios devido à ideia de trabalhos e a ideia de quem? De estudos. Esses princípios são utilizados desde o final do século XIX e constituem a própria base de quem dá arquivística moderna. Em poucas palavras, eu vou estudar com você o que é que significa princípios. São os mandamentos básicos e fundamentais nos quais se alicerce uma ciência. Então ele está te dizendo que uma ciência, ela possui princípios. Se ela possui princípios, ela possui e estabelece orientações. orientações, estabelece orientações, estabelece a ideia, a forma de como conduzir esse contexto. É tanto que você vai perceber que dentro do nosso estudo nós temos o que princípios que são considerados basilares. Então ele traz, são as diretrizes, são as orientações, são as vertentes, são os caminhos que devem seguir. Por isso ele diz que orientam uma ciência e dão subsídios à aplicação de quem? De suas normas. Ah, eu não entendi. Vem comigo. Olha como é interessante a ideia do princípio. A ideia de se ter o princípio é uma ideia que vai conduzir as suas ações. Imagine você no seu dia a dia, você elaborou um ofício. Aquele ofício é um documento. E detalhe, você arquiva ele? Óbvio que sim. Outro detalhe, existe princípios que ele te diz que você cria esse documento devido a uma atividade específica que o órgão tem. E ele te diz que esse princípio não pode se misturar, perdão, esse documento não pode se misturar a outro. O princípio da proveniência. A gente vai analisar todos esses detalhes, porque eles conduzem essas ações e você precisa entender essa fundamentação, essa lógica. Mas, Eron, por que eu preciso entender essa lógica? Porque você vai entender assim, poxa, eu tenho um fundo arquivístico. Esse fundo arquivístico que está aqui, vamos criar uma situação hipotética, que aqui o estúdio, ele vai ser um fundo arquivístico. Ele vai estar guardado documentos de qualquer órgão. Eles vão estar guardados por assunto? Não, porque o princípio da pertinência, ele é oposto à proveniência. E o que nós seguimos no Brasil é a proveniência. Então, não pode ser por assunto. Não pode ser temático. Ou seja, por tema. O que é que ele vai estabelecer aqui? Simples. Ele vai seguir o quê? A mesma ponte produtora. É isso que ele vai estabelecer. Por isso, eu vou te apresentar minuciosamente cada um dos princípios. E ele vai justamente ressaltar, balizar as ações diárias que nós temos no dia a dia. Você vai perceber. Vem comigo. Veja. Presta atenção agora. Agora, vou chamar sua atenção. Já estou trazendo a palavra prova. O princípio da proveniência, ele é o princípio basilar da arquivologia. É como se ele fosse o princípio da legalidade para a arquivologia. Perfeito? Então, você já analisa esse detalhe seguindo esse contexto, tá? Veja bem. Princípio da proveniência ou do respeito aos fundos. Cuidado. Nessa ideia, ele está apresentando que eles são sinônimos. Espera aí. Vem comigo. Heron. A doutrina estabelece que ele pode ser sinônimo? Sim. E agora? O que é que eu faço? Simples. Eu vou te ensinar como é que você acerta a questão. Tem como diferenciar? Óbvio que tem. Tem como diferenciar. E eu vou criar a situação hipotética para você acertar uma questão. Que ela pode ser até considerada polêmica. Mas, o que eu preciso é que você acerte a questão de forma bem simples. Regra do jogo, eles são o quê? Sinônimos. Regra do jogo, eles são sinônimos. Perfeito? Entendeu a regra? Vamos ver como é que a doutrina entende. Vem comigo. Este é o mais importante princípio da arquivologia. Ele afirma que os documentos e arquivos originários de uma pessoa ou instituição devem manter sua, olha agora, individualidade. Não podendo ser, olha agora, não podendo ser misturado com os arquivos de origem diversa. O arquivo deve refletir a organização e funcionamento de seu produtor. Razão pela qual não deve ser alterado. Ou seja, ter documentos retirados ou acrescidos de forma indevida. Ou misturado com os de outras pessoas ou instituições. Ao conjunto arquivístico de uma pessoa ou entidade chamado de fundo arquivístico. Presta atenção. Eu vou te mostrar agora um detalhe que eu considero importante. Você vai entender assim. Proveniência Diferente De respeito Aos suns. Presta atenção que eu vou te mostrar aspectos diferenciais. Aqui Proveniência Mesmo Produtor Fornecedor Tá? Ou mesmo fundo Respeito aos fundos A ideia é Não Pode Ser Misturados Não pode ser misturados Vou criar uma situação hipotética Presta bem atenção Eu vou criar uma situação hipotética Pra você entender Vamos criar uma situação hipotética Que a nossa prova Ela traga assim Questão 1 Ela traga assim No enunciado Ele traz a ideia de mesmo Pundo E ele traz assim Não pode Ser Misturado Beleza Item A Ele traz Proveniência B Naturalidade C Organicidade De Pertinência Nesse enunciado Nesse enunciado Ele tá dizendo Tanto pra mim Como pra vocês Gente Que aqui Ele traz o sentido De ser sinônimo Ele traz o sentido De ser sinônimo Eron Você já viu Situações que ele atribui Não ser Sinônimo Vem comigo Eu já vi isso em prova Eu já vi em prova Como a gente precisa Se preparar Pra toda e qualquer Possibilidade de prova Nós precisamos Ficar bastante Atentos A essa possibilidade Nós precisamos Ficar atentos A essa possibilidade Perfeito Veja bem aqui O que é que eu preciso Que você Analise Nesse enunciado Ele tá dizendo Pra gente Pra todos nós Que ele é sinônimo Eron Então Aqui tem proveniência Se tivesse respeito Aos fundos Não tinha nenhum problema Não tinha nenhum problema A grande ideia é E se Que é a pergunta Que sempre acontece E se Antes do e se Vem comigo Que eu vou te mostrar Aqui Se tirasse Proveniência E colocasse Respeito Vou mudar aqui a fonte Aliás A cor Respeito Aos fundos O gabarito Também Seria o item A O gabarito Também Seria o item A A pergunta é E se Tiver Proveniência Agora vai O enunciado Ele vai mudar Veja bem Tiro aqui E faço isso Veja bem Se tiver assim Só esse detalhe aqui Se tiver Só o mesmo fundo Nosso gabarito Nosso gabarito Proveniência Se tiver Só o mesmo fundo Mesmo fornecedor Mesmo produtor Resposta Proveniência Aí a pergunta é E se Vamos no IC Agora Eu vou tirar aqui Ele traz assim Agora Se ele retira O mesmo fundo Agora Gabarito Se tiver Denunciado Não pode ser Misturado Gabarito Respeito Aos fundos Pronto Você está Aprovado Não precisa Ter dificuldade Vem comigo Te mostrei aqui Todas as possibilidades Que você possa ter Iron Mas eu Eu considerei Esse assunto fácil Eu não estou dizendo Que ele é difícil Eu estou te dizendo Eu estou criando situações hipotéticas Porque eu sei que você vai gabaritar Como você vai gabaritar Eu preciso estar atento A qualquer possibilidade Eu preciso estar atento A qualquer possibilidade E dentro dessa possibilidade A gente já faz diretamente Essa análise E é isso que eu quero te mostrar aqui São todos esses detalhes Que eu quero te mostrar Então veja Ideia Regra do jogo Eles são sinônimos Então eles não podem ser misturados Tá Mesma fonte Mesmo produtor Mesmo fornecedor Se tiver que diferenciar Eles Você vai diferenciar Dessa forma Perfeito? Então você já Já entende Iron O que é a ideia da proveniência De forma bem detalhada Para a gente poder entender Imagine assim Você Vai produzindo ofício 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 E você vai organizando Nas suas pastinhas Você tem diversos métodos Para você poder organizar Alfabético Numérico Ideográfico Geográfico Nós temos os métodos básicos Tá Então você pode utilizar Diversos métodos Agora veja bem O que é que a proveniência diz Que você não vai o que? Misturar com de outra Fonte Ou de outro fundo Exemplo para você entender Os arquivos da UFC Ele vai ser guardado Somente pela UFC Os arquivos da Polícia Federal Somente Polícia Federal Da Receita Federal Somente Receita Federal Ele vai atribuir aqui A ideia do respeito ao fundo Mesmo produtor Qualquer órgão que você quiser Polícia Civil Do mesmo jeito Polícia Federal Do mesmo jeito Isso é o princípio da Proveniência A gente vai precisar agora Fazer uma relação Com um fundo fechado E um fundo aberto Mas vamos agora Se aprofundar um pouquinho E passear na doutrina Vem comigo Veja bem Você já aprendeu esses detalhes E agora você vai analisar comigo As observações Tá Ele traz assim Observação O respeito aos fundos Consiste em manter os arquivos Agrupados Sem Sem misturá-los Sem misturá-los Aos outros Provenientes De uma administração Instituição Ou de uma pessoa física Ou jurídica Lembra o exemplo Que eu acabei de te mencionar Dos órgãos É fundamental O respeito A origem dos documentos Ou seja Os arquivos devem ser organizados Por Fundo Fundo, gente É justamente O conjunto de documentos De uma mesma Proveniência Os exemplos Os exemplos que eu te dei O UFC Polícia Federal Receita Federal Polícia Civil INSS Qualquer órgão Não tem diferença É só para você entender Esses detalhes E essas palavras-chave E ele traz De uma mesma Fonte produtora Geradora Olha agora Não devendo ser misturado Aos outros De outras fontes Viu? A ideia do conceito Agora nós temos Que entender aqui Esses aspectos diferenciais O termo Respeito aos fundos É muito cobrado Alguns autores dizem Que o princípio De respeito aos fundos É o mesmo Que o da proveniência Ou seja Eles são sinônimos E eu te mostrei isso Eu te mostrei A ideia de ser sinônimo Regra do jogo É ser sinônimo Aí ele te diz De fato Os dois falam Da mesma coisa Só que de jeitos diferentes O princípio da proveniência Diz que os devem ser mantidos No mesmo fundo Os documentos provenientes De uma mesma fonte geradora Já o princípio Do respeito aos fundos Diz que os documentos De uma fonte geradora Não devem ser misturados Aos documentos De outra fonte geradora Fechou? Beleza? Deixa eu te mostrar um detalhe Que eu considero bem interessante É a ideia de fundo aberto E fundo fechado Tá? Você sabe que fundo Ele é um conjunto de documentos Da mesma proveniência Mesma proveniência Agora deixa eu te mostrar Os diferenciais E trazer exemplos Tá? Fechado Um fundo fechado Você não consegue mais Produzir Nada Era um porquê Que eu não consigo mais Produzir Ele te diz Que o fundo Não recebe Acréscimos De documentos Em função De a entidade produtora Não se encontrar Mais em atividade É isso que ele traz Vem comigo Para eu te dar um exemplo Ele está dizendo Que ele não consegue mais Acrescentar Acrescer Era um porquê Que ele não consegue Porque você tem que lembrar Quando eu falo de documento Eu relaciono A uma atividade Do órgão Se o órgão For extinto Fechou as portas Numa linguagem Mais simples Fechou as portas Como é que eu vou executar Aquela atividade Eu não executo Exemplo O INSS Isso não pode acontecer É tudo fictício Pelo amor de Deus O INSS Foi extinto Fechou as portas Eu era um servidor Do INSS Eu consigo produzir Documentos do INSS Resposta Não Por que eu não consigo Porque ele foi extinto Atividade não existe mais Se atividade não existe mais Eu não tenho Como Produzir Eu não tenho Como produzir O que é o fundo aberto É quando ocorre Acréscimos Aberto Ele está dizendo Que você vai sim Agora executar Essas atividades Se você consegue Executar essa atividade Você consegue Produzir documentos Se você consegue Produzir esses documentos Você vai acrescentar Então ele é considerado O fundo aberto Aeron Então toda vida Que ele falar Que determinado órgão Presta bem atenção Determinado órgão No uso de suas Atribuições Barra atividades Ele está dizendo Que está em execução Ele está dizendo Que aquele órgão Está em execução Se ele executa É muito simples O que é que ele está dizendo Para a gente Que ele é considerado Um fundo aberto Que ele pode ser acrescentado Que ele pode ser acrescentado Perfeito? Deu para a gente diferenciar O que é proveniência De respeito aos fundos Cuidado para você Não misturar tudo Para você não misturar Deu para a gente diferenciar O que é fundo aberto E o que é fundo fechado Beleza? Vem comigo Ele te diz assim No fundo aberto Ele te diz Quando ainda Podem ser acrescentados Novos documentos E eu quero chamar Sua atenção A esses detalhes Em função do fato De a entidade produtora Continuar em atividade Presta bem Atenção A essa ideia De atividade Eu considero Muito importante Essa ideia Da atividade Até para você Poder saber diferenciar Você ter uma diferença Entre os fundos Perfeito? Agora eu vou estar com você Um outro princípio Veja comigo Eu vou para o princípio Da organicidade Eu vou deixar claro Para você Os princípios Que possuem maior incidência Maior Incidência Esse princípio É outro princípio clássico Esse princípio Ele é clássico E eu vou te mostrar agora A ideia Por que é que eu considero Ele Um princípio clássico Ele te diz assim O princípio Da organicidade Ele deriva Do princípio De quem? Da proveniência A organicidade É a qualidade Segundo a qual Os documentos Devem manter Uma organização Que reflita Fielmente Aí agora Eu vou trazer As palavras-chave A estrutura O funcionamento E as relações Internas E externas De seu produtor Presta bem atenção Que eu vou fazer Uma comparação agora Para você entender Qual é A ideia Da organicidade Segundo Heloisa Biloto Os arquivos Refletem A Estrutura As Funções E as Atividades Da entidade Produtora Acumuladora Em suas relações Internas E externas Heron Ele fez uma relação Com o contexto Interno E externo Por que Heron? Vem comigo A organicidade É o aspecto Orgânico Que nós temos Ao produzir Um determinado Documento Quando você Produz um documento Qualquer que seja Esse documento Ele é orgânico Sério Sério Isso Refere-se a uma atividade? Sim A uma função? Sim A estrutura da organização? Sim Pergunto a você Eu Heron Servidor do INSS Servidor do INSS Eu uso muito o INSS Servidor do INSS Elaborei um ofício E esse ofício Vai ser encaminhado Para um órgão De assistência Previdenciária Do município X Pergunto a você Essa relação É interna ou externa? Externa O que é que o princípio Está te dizendo? Que eu tenho A estrutura As atividades E as funções Fazendo o que? Estabelecendo o que? As relações internas E externas Perfeito? Olha que é diferente Proveniência Ele está dizendo que você Não vai misturar os fundos Tá? Ou seja O mesmo fundo O mesmo fornecedor O mesmo produtor Aqui Ele está trazendo O caráter orgânico Da atividade Perfeito? Vem comigo Muito bom Esse princípio Vamos para mais um Para a gente poder Fazer uma relação Eu só queria que você Não misturasse Ordem original Com respeito Aos fundos Tá? Ordem original Com respeito Aos fundos Para você Não misturar Veja Eu tenho O princípio Da ordem original O princípio segundo o qual O arquivo deve Conservar Se liga dessa palavra O arranjo Dado pela entidade Coletiva Pessoa Ou família Que o produziu Este princípio Enuncia que Considerando as relações Estruturais E funcionais Que presidem A origem dos arquivos A sua ordem original Deve ser mantida Quando o mesmo For recolhido Pois garante Sua organicidade Heron Ordem original E organicidade São sinônimos? Não Eles se relacionam? Sim O que é que ele mantém? Ele conserva O arranjo O arranjo Dado por quem? Pela entidade Coletiva Pela pessoa Ou pela família Que o produziu Vem comigo Muito simples Ordem Original Ele conserva Porque o arranjo Que foi estabelecido O arranjo É a organização Que você vai ter Dentro do seu fundo Imagine Aqui é o arranjo Se aqui é um arranjo Eu vou organizar aqui Eu vou organizar E ele está dizendo E ele está dizendo que você vai manter O arranjo Você vai manter Essa organização Heron Manter a organização É que eu não misturo Com os demais Você não vai poder fazer isso Porque você vai ferir o princípio Da proveniência A ideia da ordem original É você manter Esse arranjo Que é dado É uma entidade coletiva É uma entidade coletiva A pessoa A família Ele traz diretamente Essa relação Por isso ele atribui A ideia de um arranjo O arranjo É a organização do fundo Eu posso organizar Esse fundo De várias formas Então eu tenho Que manter Então eu vou manter Uma ordem Original Tá Uma ordem Que se tem Fechou até aqui Eu vou fazer aqui Um breve intervalo Intervalo de um minutinho Aí a gente volta E continua A falar de princípios Perfeito? Vou lá gente Um minutinho Eu tô de volta Atenção Saiu o edital Do concurso De agente administrativo De Calcaia Nível médio E a tua chance De ingressar No serviço público Inicie a tua preparação Agora Com desconto incrível De 43% No nosso curso completo Para agente administrativo O Tiradentes Online Oferece a fórmula perfeita Teoria e resolução De questões Fórmula Responsável Por centenas De aprovações Nos concursos Nas áreas administrativas Então Não perca tempo Garanta agora O seu desconto E clique no link Pra você começar A estudar Como a tua Tão sonhada aprovação Atenção Saiu o edital Do concurso De agente administrativo De Calcaia Nível médio E a tua chance De ingressar No serviço público Inicie a tua preparação Agora Com desconto incrível De 43% No nosso curso completo Para agente administrativo O Tiradentes Online Oferece a fórmula perfeita Teoria e resolução De questões Fórmula responsável Por centenas De aprovações Nos concursos Nas áreas administrativas Então Não perca tempo Garanta agora O seu desconto E clique no link Pra você começar A estudar Rumo A tua tão sonhada Aprovação Ei você Seja bem-vindo Ao canal Do Tiradentes Online Aqui você encontra Os principais conteúdos De forma gratuita Que irão te auxiliar Conquistar A tão desejada Aprovação No canal Do Tiradentes Online Você tem acesso A aulas E eventos Gratuitos Que contemplam A nossa grade De programação Em suas respectivas Áreas Das carreiras Policiais Educacionais Administrativas E da saúde Você também acompanha As novidades Sobre os editais Dos atuais Concursos públicos Fica por dentro Das nossas promoções Ainda recebe Materiais E conteúdos Exclusivos Se você Ainda não é Inscrito no canal Clique no botão E se inscreva Ative também As notificações Pra não ficar De fora de nada Das novidades Que acontecem por aqui Venha estudar Para os principais Concursos Com quem mais entende E aprovação